Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Família, hoje é o seguinte, pra quem acompanhou o último vídeo aí, né, lembra que eu tô com um soldadinho ali dentro do caminhão, ele tá cuidando do caminhão, né, fazendo a ronda e vigiando pra mim dormir durante a noite aí, né, porque eu tomei esse caminhão do meu irmão porque o meu irmão tava cuidando, né, e como eu não posso deixar lá no mesmo lugar que eu sei que ele vai pegar, eu peguei e trouxe pra outro lugar, né. Hoje a gente decidiu ficar aqui no estacionamento, né, que é um lugar mais seguro pra gente ficar, né, não tem muita gente transitando na rua, né, como é um lugar fechado, então eu decidi hoje ficar essa noite aqui. Eu acho que é quase 3 horas da manhã, se eu não me engano. Então eu vou mostrar aqui pra vocês verem, ó, que eu não tô mentindo. Se liga só, galera, ó, 3 e 11 da manhã, como eu falei pra vocês. Hoje eu vou vigiar ele, né, porque não tinha cabimento eu contratar ele pra ficar ali cuidando do caminhão e eu ficar dormindo aqui, né, eu também não sou tão burro assim. Então o que eu vou fazer? Ele tá vigiando o caminhão e eu tô vigiando ele, né. E eu agora, eu não sei se eu falei pra vocês no primeiro vídeo, eu coloquei uma GoPro lá dentro do caminhão pra filmar, né. E a GoPro, vocês sabem, né, que quando a gente acessa ela junto com o celular, a gente tem acesso aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou colocar as imagens que estão acontecendo nesse momento lá dentro do caminhão, vou colocar no meu celular aqui e o editor dá um jeito aí de colocar simultâneo aí. Vamos ver o que que ele tá aprontando 3 e 11 da manhã, mano. Eu tô até curioso porque eu tô vendo bastante barulho, inclusive parece que ele tá andando ali dentro do caminhão bastante lá. Então eu vou sincronizar aqui a câmera lá de diante com o meu celular aqui e vou mostrar tudo em tempo real aqui pra vocês agora. Então acompanha aí. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, a GoPro lá já dura mais ou menos umas 3 horas gravando lá. E eu deixei ela já sincronizada com o meu celular aqui. Então vamos ver, né, em tempo real o que que realmente ele tá fazendo lá dentro, né. Eu já fiz tudo isso e planejado, né, pra tá sempre, a gente tem que tá sempre um passo na frente, né. Bom, vamos lá. Deixa eu ligar a câmera aqui, sincronizar. É isso aí. É, a princípio parece que ele tá sentado lá dentro. Ele tá sentado numa cadeira lá. Tinha duas cadeiras lá dentro, ele pegou uma e tá sentado bem na porta. Ó, levantou de pé. Ó, tá. Dá até pra ver o caminhão balançando aqui, mano. Quando ele caminha, o caminhão chacoaia aqui. Ó, o que que ele tá procurando, mano? Ué, não digo, mano. Todas essas piadas que a gente bota ali, é soldado, é piada de rua, é outras coisas ali, eles... Ó, ah, não acredito que ele tá mijando lá. Ó, ah, não acredito que ele tá... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti